Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livre Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o som de dois minutos que tem seis efrão GRTS e... Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita visgrama Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita visgrama Quero ver, eu quero ver Sangue Vão ver, vocês vão ver Sangue Vão! 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 Pode passar, cê tá ligado né meu mano Que eu chego rimando com facilidade Eu te mostro que freestyle eu faço todo dia Na minha casa ou na rua Só mostrando o que é a minha verdade Então, cê tá ligado que eu te mato Agora na batalha cê não é um vice-completo Eu te mostro meu mano Que eu faço essa construção E a plateia até achar que eu sou um arquiteto Então, cê tá ligado mano Agora tá ligado que eu te mostro, parceiro, o meu argumento Se aqui eu sou arquiteto, desculpa, meu parceiro Minha rima não cabe no seu orçamento Você falou que eu não sou MC completo Suave, só que você tá ligado, mano, eu te tiro da trilha Claro que eu não sou MC completo É que cada pedaço da minha alma eu escrevo na poesia Só que você tá suave, só que eu te mato e provo que cê é cuzão Mano, só que sua verdade é só um ponto de vista Eu mudo a realidade no ponto de ignição Você sabe, nessa fita, provando no freestyle que, mano, eu demonstro Só que eu não pago de motro, eu até travei Só que você sabe que o mistério é o solucionário É isso, rapaziada! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do H&M Muito barulho, quem gostou das rimas do K16 Lembrando que hoje o TV na batalha vai fortalecer com 100 reais pro campeão 1 a 0 K16 Segue o TV lá no Instagram, hein, quebrado, é isso mesmo Aê, aê Aê, aê Isso é batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aê, 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 aê Eu não mato a lápis porque eu não sou o John Wick Só que, mano, cê sabe como eu te tiro da pista É porque eu sou tipo o Levi É porque eu sou da bruxaria Você é o John Wick, eu sou o John Wicca Só que você sabe, nessa pista até Né, mas sou Só que, mano, eu te mato, vai tomar no cu É porque ele é o H&M, igual a cista ali E falou, esse daqui é o MC1 Mas cê tá suave nessa pista Mano, H&M Só que não é um MH Nem um RH Eu vou te tirar Foi uns 30 segundos o suficiente pra eu te cortar Só que você é muito fraco Eu chego pesado, rima no meu mano Você só manda esse seu papo torto Se eu sou H&M, eu sou E na batalha você é só um homem morto Então tá ligado, vou chegando agora Te mostro que na batalha, parceiro, cê tá de viagem Ele liga logo a chave lá O ponto de ignição Desculpa, parceiro, mano, falhou sua embreagem Então tá ligado, vou te mostro Cê é fraco, meu parceiro Na rima eu só lamento Porque cê fala de carro, ignição e embreagem Na batalha, quando você vê eu, você faz o escapamento Terceiro! 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 Vamos fazer três imãs A primeira e a segunda fase, beleza? Quem começa? Eu Três vezes, dois vezes Vai rapaziada Pode, 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 cê tá ligado Vou chegando, meu mano Cê sabe que cê tá lesado Eu te mostro, cê é MC de casa ou de condomínio Por isso, você na batalha MC condicionado Tem mais uma, cê louco? Até esqueci Vou seguindo, meu mano Fazendo work, só meu free E aí, ó Suave Aê, aê MC de condomínio Só que, mano Eu provo que, né Safito, freestyle E eu até soluciono Só que no MC de condomínio Eu sou da obra de arte Por isso, eu sou o principal pseudonômeno Só que tá suave Mas na construção aqui, bimbole Pode, pá Agora cê sabe que eu te mato Você é fraco, rimando Não tem esperança Você falou que é um MC de arte Só se for da série primeira Então é arte de criança Se liga como eu faço Agora te mostro, meu parceiro Qual que é o meu legado Se você é um MC de arte Desculpa, meu parceiro Nascer no seu quadro Tá manchado Sou MC de arte Só que, mano Você sabe Como é que eu te tiro da guerra É porque eu sou MC de arte É que eu sou Van Gogh Perdi minha olheira Na minha luta interna Uh, uh, uh Aham, aham, aham Aham, aham Só que meu parceiro Chegou pesado Rimando Cê é fraco pra caralho Na batalha Sabe, meu parceiro Você é pela Você vai até me tirar da guerra Desculpa Eu nunca que entrei nela Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Só que, mano Cê não entra na guerra Só que você é sequela Ele na deu PS2 Nunca jogou um bom de guerra Mas cê tá suave nessa fita Mano, eu te provo E faço aqui na minha conquista Meu familiar Aê Vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Mano HM Faz muito barulho Uh, uh É isso Barulhos, barulhos Pro K16 Uh, uh K16, próxima fase Parabénsão Vou receber aqui, mano Vai receber